Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada da Arte de Selecionar. O meu convidado hoje é o empreendedor Tales Gomes, fundador da Easy Taxi, da Singoo e do G4 Educação. Nós vamos conhecer mais sobre essa mente inquieta, super criativa e a importância do networking para o seu sucesso. Seja muito bem-vindo, Tales. Uma honra ter você no primeiro episódio dessa temporada da Arte de Selecionar. Tá vendo que chique o primeiro episódio, é uma honra minha, Marta. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui. Tales, vamos começar desde o início da sua vida. Você é um empreendedor, se eu e eu a gente vai falar sobre tudo isso, inspirar as pessoas, mas lá no começo não foi muito fácil. Queria que você contasse para a gente um pouquinho do começo da sua vida. Legal. É o tema do meu livro, né, Marta? Nada Easy, né? Como deveria ser mesmo. As grandes coisas, as coisas que são legais, que a gente constrói na nossa vida, na minha, na sua, de quem está nos assistindo aqui, geralmente vai lembrar disso, né? É preciso pagar o preço para se construir alguma coisa, né? Maravilhoso. É preciso fazer dieta e treinar duro para construir uma vida saudável, um corpo bacana. Não é muito diferente no trabalho, né? Se a gente não quiser se enveredar pelo caminho da construção, né, que invariavelmente vai levar a gente para um caminho de uma vida virtuosa. Se a gente quiser o caminho mais fácil, obviamente, dificilmente vai construir alguma coisa grande. Na minha vida não foi diferente, talvez isso foi um pouco mais difícil do que a média, porque eu venho de uma família desestruturada, pai e mãe separados desde que eu tenho cinco anos de idade, e uma família extremamente pobre. Eu fui o primeiro membro da minha família a entrar numa faculdade. Então, a minha avó, que é a minha avó paterna, ela é mãe do meu pai, ela era empregada doméstica da casa desse homem, que no livro eu chamo de avô, mas ele era um padrinho de batismo, e ele me apadrinhou porque ele era o patrão dessa minha avó. Quando os meus pais se separaram, então, a única opção que eu tinha era morar com a minha avó, que morava na casa do patrão dela, né, desse homem, do meu avô Jorge. E ele era um homem muito bom, ele falou, não, ele pode morar aqui com a gente. Então, literalmente, eu era o neto da empregada que morava de favor. E esse homem, ele... Você era o único neto? Não, tinha mais um neto que era o meu irmão, mas esse meu irmão ficou morando com a minha mãe. E a minha mãe foi pra uma cidade no interior do norte de Minas, divisa com a Bahia lá, que era uma cidade muito pobre, ela mudou pra uma fazenda. E aí a minha avó, junto com esse homem, que era o meu padrinho, me falou assim, não, não vamos deixar ele ser criado numa fazenda, vamos trazer ele pra Carangola, na cidade do interior de Minas, e ele mora aqui em casa com você, te dá o jeito. Então, isso foi a grande sorte que eu dei na vida. Então, eu fui ser criado com esse homem, e esse homem era um homem muito culto, e um homem muito virtuoso. Então, ele me educou, por exemplo, uma das primeiras grandes lições que ele me ensinou, que eu tenho certeza que isso mudou a minha vida, ele falou, você tem que ler 10 páginas por dia, não cumulativas. Então, desde muito novo, ele tinha o hábito de ler, ele sentava comigo ali antes de dormir e lia pra mim. Mas não é que ele lia historinha pra criança. Bom, fui morar com ele e tinha 6 anos de idade, né? Então, não é que ele lia historinha pra criança, ele lia história romana pra mim. Então, ele contava, ó, esse foi o César que ele pegou... Isso foi te ajudando a se tornar interessante. É verdade. Então, ele me contava histórias, a historinha, na verdade, era a história do mundo, e ele passava o juízo de valor dele sobre aquela história. Então, o que eu aprendi com isso? Que isso, 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 se você quiser construir essas coisas, tem que fazer assim, não sei o que. Então, desde muito novo, eu peguei essa paixão por história, paixão por leitura, e paixão por grandes líderes. Então, isso foi construído através do que eu chamo de valor. Esses líderes nos inspiram, né? Porque o mundo é cíclico, né? Se você for pegar os grandes homens que construíram o que é o mundo, né? Vamos, sei lá, Alexandre, que é meu grande e maior herói, né? O Alexandre assume ali o reino da Macedônia de Filipe, que é seu pai, quando seu pai é assassinado, né? Eles dizem que morreu, mas com certeza foi assassinado. E ele assume com a missão de conquistar tudo o que tinha ao redor de Macedônia e guerrear diretamente com Dario III, né? Então, Alexandre, aos 21 anos, ele assume o reino da Macedônia, e um pouco tempo depois, sei lá, dois anos depois, ele conquista o mundo inteiro, que a gente entende como o mundo inteiro, né? Então, era normal você ter grandes homens, grandes líderes, que muito novos assumiam grandes responsabilidades. E aí, quando a gente for traçar um paralelo até aqui, depois Carlos Magno, grande unificador da Europa, né? Até São Tomás de Aquino, que foi quem trouxe a lógica aristotélica para a igreja e foi um grande reformador da igreja. Todos esses homens foram líderes que foram importantes no seu tempo. Então, para nós, pelo menos para mim, ter uma formação, onde meu avô já falava desses grandes líderes. E hoje, adulto, depois, quando eu comecei a estudar filosofia e me aprofundar na história desses líderes, em uma escola de filosofia que eu faço parte chamada de Busca da Verdade, isso conectou muito bem com a minha vida. E a gente vê que, cara, quando você fala de líderes como o Esteves, que a gente estava comentando aqui em off anteriormente, esses grandes homens que constroem e marcam uma geração, eles têm características em comum. Tem. Eles têm coisas em comum. E é legal que eu me lembro que, quando meu avô, então, me educava através desses livros, me educando no hábito de leitura. Tenho que ler no mínimo de 10 páginas por dia, que eu trago até hoje. Não cumulativos. E me educando... O que é não cumulativo você tem mais 10? Digamos que eu leio 50 hoje, porque eu empolguei. Ah, tá bom. Amanhã não é que eu não vou ler. Não é que eu vou ficar 5 dias sem ler. Opa, amanhã é mais 10. Maravilhoso. É o hábito, né? É o hábito. Como tudo na vida é o hábito. Tranquilamente, assim, eu consigo ler 20 livros por ano, mais do que isso. Isso que é muito mais do que a média, que as pessoas... Na verdade, ninguém lê nada hoje em dia, né? Então, esse hábito, pra mim, foi importante, que assim, da mesma forma que eu não penso se eu vou escovar dente, quando eu acordo, eu não penso, ah, será que eu vou ler hoje? Não, eu vou ler. Tal qual eu vou escovar dente, tal qual eu vou treinar. Então, isso trouxe um diferencial pro início da sua vida, porque é uma vida muito simples, mas começou a ser muito culta. Não só isso. Teve essa sorte de morar com a sua avó, mas muito culta. Não só isso, mas disciplina. Então, eu aprendi desde muito cedo a ter responsabilidade e disciplina. que meu avô, ele era um homem muito duro. Então, ele me ensinava essas coisas, mas ele me lembrava. Ele, ó, só não esqueça que você é o neto da empregada que mora de favor. Ele era muito duro comigo. E eu dou graças a Deus que ele foi muito duro comigo. Porque o que ele queria com isso? Ele queria mostrar o seguinte, ó, daqui a pouco eu morro. E você não vai ter nada. Você vai ter a sua família, que é uma família que, cara, não tem um puto. Todo mundo quebrado. Então, assim, a tua chance agora era de agarrar essa oportunidade que a tua vida te deu. E não era que era uma grande oportunidade. Ele era um aposentado do Estado. Tipo, não era nada demais. Sim, mas pra tua realidade era muito. Mas a minha realidade é como se o Esteves me criasse. Então, eu aproveitei aquele negócio ali e ele me botava essa responsabilidade. Botava assim, ó, você tem a obrigação de fazer desse limão a limonada. Isso que te deu aquela fome, né? Ah, mas deu. Com certeza. Porque você fala, porque você viu uma perspectiva, você começou a entender do todo e você viu onde você poderia ir. Então, ele nunca me tratou como uma criança, nunca me tratou como uma pré-adolescente, ele sempre me tratou como um homem. E ele botava a responsabilidade de homem. O meu pai também, apesar de separar da minha mãe, ele sempre foi um pai muito presente. Minha família inteira é família de militares, né? Desde o meu bisavô até o meu irmão, todos são militares. Eu sou o único homem da família, dessa linhagem direta, que não é militar. Então, todo mundo sempre foi criado com muita disciplina, muitos valores, né? E, cara, com muita dureza, assim. Cara, tem que ser duro. Você tem que ser um cara duro. Você tem que saber que a vida bate forte mesmo e é isso aí, não adianta chorar. Então, o meu avô, ele endossou essa criação. Até porque foi um cara, ele foi convocado para a Segunda Guerra, ele foi para Itália, tal. Então, ele é um cara que trazia isso para mim. Então, acho que a primeira grande parte da minha vida, né? Foi uma vida muito simples, criada em uma cidade de 35 mil habitantes, que é Carangola. Mas uma vida onde eu fui muito bem educado. Então, eu tive uma fundação moral muito forte, religiosa, vindo da minha avó, uma mulher extremamente católica, então, fez questão que eu fizesse minha Eucaristia, me levou para a igreja, tal. E do meu avô, que não era um homem religioso, mas era um homem muito duro, culto, um homem muito honesto. Então, essa base que eu tive, apesar de não ter tido uma plataforma onde eu pudesse estudar em boas escolas, onde eu pudesse... Sabe, eu não tive nada desse diferencial que as pessoas geralmente têm, as pessoas que eu convivo hoje em São Paulo tiveram essa oportunidade, mas eu tive uma fundação muito importante. E eu vejo hoje, Marta, o quanto que isso é diferencial. O quanto que eu vejo pessoas que às vezes convivem no nosso meio, que tiveram muitas oportunidades, às vezes, mas não tiveram uma fundação. E às vezes, quando chegou o momento delas usarem aquela oportunidade, ficou fraco de cabeça, se perdeu, deixou de se ater a algum valor que era importante. Muita gente, após você se refere, também não tem a fome, né? Eu acho que a escassez gera fome também. Opa, com certeza. É um pouco que a gente tem que equilibrar quando a gente fala de criação dos nossos filhos e tal, de como a gente gera escassez hoje estando onde a gente está. É verdade. E o problema é que é o seguinte, quando você está nessa base da pirâmide que eu estou falando, que é uma... Cara, a gente está falando de pessoas que vivem com salário mínimo, essa é a minha realidade. Quando você sonha grande, geralmente eles te batem, né? Fala assim, cara, a frase normal que eu ouvi é a seguinte, é... Tenta manter a tua vida dentro da tua realidade para você não se frustrar. Cuidado para você não se frustrar. Nossa, eu fiquei até arrepiada, porque não tem limite para a sua realidade. Você pode criar a sua realidade. Mas as pessoas não falam isso. Agora eu te vendo aqui, é muito mais fácil eu falar do que você lá na casa. Eu entendo o que falava isso para mim. É, com certeza. Eu não acho que falava um pouco mal. Para você não frustrar, lógico. Exato. É uma tentativa de te proteger. Com certeza. É com a melhor das intenções. Super. Só que... Eu sempre fui meio maluco, porque eu não acreditava muito nisso. Eu falava, não. E desde novo, eu falava assim, não, eu quero ser empresário, eu quero fazer as coisas. Então, eu era fazedor de negócio. Como que você começou a fazer negócio? Essa sua inquietude, a gente partindo aqui, como é que você dá essa dica de quem... Como é que a pessoa desenvolve isso ou isso já nasceu em você? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que desenvolve. Eu acho que... Vamos dividir isso em dois pontos. O que é o empreendedor? O empreendedor é o resolvedor de problemas. Esse empreendedor, ele não necessariamente ele tem que ter um CNPJ. Ele pode estar aqui dentro do BTG empreendendo. Com certeza. Bom, isso é a base dos seus valores aqui, a meritocracia, né? O intraempreendedorismo, ele super existe. Qual é a diferença do empreendedor que abre um CNPJ para aquele que empreende dentro de outro CNPJ que não é dele? É a quantidade de risco. Então, a quantidade de estômago que você tem, bolso. Então, assim, ter estômago para poder assumir uma folha de pagamento e abraçar a incerteza como se essa incerteza fosse a certeza, isso é para poucos. Isso realmente é para poucos. Muito. Então, você ir dormir hoje sabendo que semana que vem tem uma folha de pagamento vencendo e que você não tem a menor ideia como é que você vai pagar essa folha e você conseguir dormir tranquilo, tranquilo que eu digo assim, né? Nunca é tranquilo, mas conseguir deitar no travesseiro, descansar para amanhã, saber que eu tenho que trabalhar para resolver esse problema? Porque aquela responsabilidade é sua, não tem ninguém para você, não tem outro CNPJ. Se você não se afobar e afogar, isso eu acho que são poucos. Acho não, né? Bom, estatisticamente são poucos. A gente está falando de 1%, né? E você desde o início resolveu empreender? Eu fui forçado a isso. Eu era vocalista de uma banda de rock, então eu tinha uma banda de rock, e a gente, puta, queria começar a fazer show fora, e tinha um show para fazer no fim do ano do colégio, e que a gente precisava de uma bateria, e que a bateria que a gente alugava não tinha mais como alugar, porque furou a pele, tinha uma situação lá. Precisava comprar uma bateria, e a gente decidiu que vamos comprar uma bateria. Aí juntei a galera, só que todo mundo quebrado. Adolescente, tinha, sei lá, meus 13, 14 anos ali. Falei, e aí, vamos comprar uma bateria como? Aí eu reuni a galera e falei, ó, temos algumas coisas que a gente pode fazer. Aí começamos a fazer conta. Ah, e se todo mundo for trabalhar na guarda mirim? Puta, não paga nem a parcela. E se todo mundo for vender picolé? Não adianta. Mas e aí, o que a gente pode fazer? E aí, eu era muito fuçador e era apaixonado por tecnologia desde sempre. E em 2001, que era essa época, estava começando a onda do celular com câmera. Eu não sei se você vai se lembrar, mas a Motorola, se eu não me engano, é a Motorola, lançou um celular que ele acoplava uma câmera embaixo, assim. Então você andava, tipo um chaveirinho, você acoplava e você tirava a foto. E aí, o Mercado Livre estava começando a crescer no Brasil. Então eu tive uma ideia, eu falei, e se, em Caranguola e região não tinha loja de celular? Eu falei, e se, eu tirar a print screen das ofertas de telefone celular no Mercado Livre, marcar a pasta das ofertas, criar um catálogo meu e sair vendendo pela cidade. Quando a pessoa fosse comprar, eu falava assim, ó, me paga um adiantamento de 75% que eu te compro e em uma semana, no máximo, o produto chega na tua casa e você paga os 25%, que seria a minha margem. Como o meu avô era um cara conhecido na cidade, então eu usava a credibilidade do meu avô para poder fazer esse negócio. Transferência de credibilidade é super importante em relacionamento. Senão, como é que o cara vai pagar 70% e você está adiantando? Não tem como, né? Então foi o que eu fiz. E aí eu falei, bom, quem que é meu ICP? Óbvio que eu não sabia que era ICP naquela época, mas quem que era o meu consumidor ideal ali? Eu falei, cara, quem que tem dinheiro em cidade pequena? Médico, advogado e empresário, comerciante. E aí eu falei, cara, advogado eu já sei como achar, vou para a porta do fórum, fico tentando parar os advogados lá e mostrar a foto do celular com câmera e tal para ver se os caras compram. E médico, eu ficava tentando falar com as secretárias, deixa eu falar com ele rapidinho e tal, ficava oferecendo. E eu vendi alguns celulares mesmo, compramos a bateria, fizemos o showzinho que a gente queria fazer e tal, mas aí naquele momento eu entendi, eu falei, ah, entendi. Então se eu resolver o problema de alguém, eu ganho dinheiro com esse negócio. Que é o resolvedor de problemas que você falou. É isso. Aí eu entendi a parada, eu falei, ah, então o que eu vou fazer? Eu vou começar agora a pegar o que as pessoas querem e vou intermediar esse negócio para ganhar um dinheiro. E eu ganhei um dinheiro com isso, um bom dinheiro até, na época, ao ponto de eu conseguir juntar dinheiro para quando eu fosse morar fora, eu conseguir pagar a parte das minhas contas. Fiz isso por uns dois ou três anos, depois eu fui morar fora e a vida foi se desenvolvendo. Que legal. E me fala uma coisa, você depois, você criou, bom, a gente vai falar de Easy Taxi, Singoo, G4 hoje, queria que você falasse, você falou de tecnologia desde pequeno. Exato. Queria que você falasse para todo mundo aqui as tendências de tecnologia que estão vindo no futuro e o que você viu de resolver o problema para criar essas empresas. Ó, o ponto é o seguinte, hoje está todo mundo falando de AI. Sim. E a gente fala, puta, o quanto que a AI vai disruptar? Não, não, já disrupta. No G4, a gente melhorou em 5 pontos, percentuais a nossa conversão de vendas criando um software usando o AI para uso interno. Então, a gente pegou ali o nosso CRM e minerou esses dados que a gente tinha ali que vinha de pré-vendas de STR e fez uma ferramenta de qualificação dos leads que chegavam para o STR para poder melhorar a forma como ele qualificava esses leads. e fizemos uma outra ferramenta que auxiliava os closers no fechamento. Então, como é que é essa ferramenta? O STR, no que ele fazia o call de qualificação, ele tinha que fazer o call, fazer as perguntas e anotar. Cara, chupar a manga e assoviar, não vai dar certo. O que a gente fez? A gente fez um AI que ela ouve o call e transcreve automaticamente e sugere perguntas. Então, o STR, ele é só um ator ali. Tem as perguntas para ele fazer, ele só tem que fazer as perguntas, a AI vai ouvir, transcrever e já vai ter sugerido as perguntas. E ela cria essa nota de qualificação. Perguntas mais personalizadas, claramente. Exatamente, porque pesquisa o mercado do cara. Cria essa nota de qualificação e manda automaticamente para o closer, junto com o software que a gente criou. Então, esse software, ele analisa a nota de qualificação. A gente tem mais de 45 mil clientes no G4, então busca ali dentro da nossa base outros clientes que são do segmento e tamanho e problema parecido com aquele cliente para dar referências para o vendedor na hora que ele for fazer o call. Estuda o segmento do cara, propõe uma série de perguntas e quando ele entra para o call de closing, ele melhora, então, 5 pontos percentuais a conversão, o que a gente está falando mais de 20% de melhora que a gente teve na conversão nos últimos 6 meses só fazendo esse software de AI lá dentro do G4. Então, esse é só um dos usos que a gente teve. Mas, Thales, agora se a gente já está falando a gente vai falar da G4 que você já está com dinheiro para investir nisso. Mas quando você começou, por exemplo, a Easy Taxi, você não tinha dinheiro para começar. Como é que foi a sua coragem de começar? Como é que você juntou sócios? Como é que foi esse momento? Olha, antes de Easy Taxi, eu já tinha feito algumas outras coisas de tech. Então, lá em 2007, 2008, eu aprendi a fazer Google AdWords quando ninguém falava de SM. Eu já aprendi a fazer Google AdWords porque tinha uma escola da Google que era tudo inglês, mas tinha lá disponível, gratuito, que você podia se formar um que hoje o pessoal chama de gestor de tráfego. Naquela época não tinha esse nome, era você estudar SM. Então, aprendi aquilo lá. E aprendi também a fazer SEO, que é Software Engine Optimization. Você pegar um site e trabalhar ele para ele ficar mais ranqueado no orgânico. Você pegou isso há muito tempo atrás. Opa, lá é quando tudo era mato. E aprendi a fazer esse negócio. Então, boa parte da galera de tech que depois foi lançar business online, fazer site, eu conheci nessa época porque era uma comunidade, eu morava no Rio, era uma comunidade muito fechada, tinha, sei lá, 100 pessoas que faziam essas coisas ali e que ficavam se encontrando e falando sobre isso e se trocando e tal. E tinha uns cursos que a gente fazia que a gente estava sempre junto e tal. Então, eu conheci essa galera ali e aprendi. Então, quando eu aprendi a fazer esse negócio, eu comecei a entrar em, cara, fisioterapeuta, dentista, médico e virar para o cara e falar, ó, vou fazer o seguinte, me dá um orçamento aí que você achar razoável, eu vou anunciar no Google para você e eu vou te levar lead. Faz um teste comigo. Você só não precisa pagar a minha margem, eu abro para você quanto que eu ganho isso aqui. Eu ganho 20% que você anuncia. Eu não te cobro os 20%. Se eu te levar lead, você renova comigo e você me paga os 20%, aí você me paga o que você deixou de me pagar. Então, eu fiz esse negócio com o cara, tipo, deixa eu fazer que eu vou te provar que eu sei fazer e eu comecei a fazer uma graninha com esse negócio. Nessa graninha que eu comecei a fazer esse negócio, eu ainda tinha um emprego que garantia o meu fixo, trabalhava, cheguei a trabalhar no Ortobom, trabalhei algumas marcas assim, sempre em departamento de marketing, meio que fazendo isso, mas pegando um monte de coisa para fazer. No Ortobom, por exemplo, eu entrei para trabalhar no marketing, aí criei o e-commerce dos caras, depois o seu Francisco que é o dono me mandou para a fábrica para eu fazer revisão de processo fabril. Então, tipo, eu meio que ia me encaixando nas coisas porque eu queria pegar um monte de coisa para fazer. Mas é muito bom, porque é versátil, lida com todo tipo de gente para depois quando você for criar teu negócio você tem essa... Era essa que é a minha cabeça. Eu falei, cara, não é porque o negócio não é meu que eu não vou trabalhar para caramba. No Ortobom, inclusive o caso da criação do e-commerce foi icônico porque foi isso que me fez criar uma outra empresa que depois deu origem nas Itaques. Isso é super importante. Toda a nossa trajetória vai criando quem a gente é, vai construindo essa nossa persona. Você não sabe onde você vai chegar, mas você está fazendo tudo com perfeição, com excelência. E se a gente linkar lá com o início da história que eu falei para você hoje, eu falei, cara, eu acredito muito no caminho de o sofrimento para a construção de algo virtuoso, né? Porque hoje a gente pega a nova geração onde ela é super hedonista e ela não quer sofrer para conquistar, né? Não quer sair da casa dos pais, não quer, cara, não quer ter uma relação duradoura, qualquer coisa eu termino minha relação e pronto, cada um vai para um canto, não quer trabalhar duro. Então, cara, é óbvio que você vai ter uma vida mais frustrada, cheia de problemas. Se faz alguma coisa de back office, por que eu estou fazendo isso se eu sou essa pessoa? Por que eu tenho que fazer isso se isso não faz parte do meu job description, né? Exatamente. Então, cara, isso aí não vai construir nada. Na Ortobom, por exemplo, o Alexandre, que é o filho de São Francisco, que era o cara meio que tocava lá, ele me falou assim, ele falou, cara, esse negócio de e-commerce, estava muito no início, tá? Negócio de e-commerce, ninguém acreditava muito nos do Brasil ainda. Negócio de e-commerce, qual a chance de comprar colchão e-commerce? Eu falei, cara, a chance é gigante, eu explico o que eu concedi de long tail para ele. Tem uma galera aqui que compraria que você não está enxergando porque não faz parte do seu mundo, mas eu tenho certeza que a gente venderia, porque eu fiz um teste aqui de alcance de anúncio, vai vender, é questão de tempo. Ele falou, você aposta o seu emprego? Eu falei, eu aposta o meu emprego. Eu não tinha porquê aposta o meu emprego. Não podia falar não, eu não. Vou continuar tocando meu negocinho aqui. Tá, tudo bem, pra que eu vou inventar esse negócio? Eu aposta o meu emprego. Por quê? Porque eu gostava de pegar troço diferente para fazer e eu realmente achava que era bom para a empresa. Aí que tinha um problema no ortobom, né? Porque você tinha que seguir o horário, você entrava acho que sete da manhã e tinha que sair cinco da tarde. Cinco da tarde você batia o ponto e tinha que ir embora. O que eu fazia? Eu batia o ponto, eu ia snequendo para a minha sala de novo, eu tinha me escondido mesmo, fechava a persiana, apagava a luz e ficava lá até 11, meia-noite trabalhando escondido. Por quê? Porque eu precisava fazer uma mais para poder entregar o e-commerce dos caras. Resultado, em três meses eu entreguei o e-commerce dos caras com metade da grana que eu precisava para fazer, que foi daí que eu montei uma outra empresa chamada Tech Samurai que era para fazer tipo uma software house. Entregava metade, seis meses depois o e-commerce estava vendendo naquela época meio milhão de reais por mês que era dinheiro infinito naquela época. A gente está falando aí de 2009. Era dinheiro demais, de 2009 a 2010. Então, era muita grana para o... E apesar de você não ganhar lucro sobre isso, você provou seu ponto. Cara, eu não ganhava absolutamente nada sobre isso. Absolutamente nada, claramente. Pelo contrário, eu botei o meu na reta que se eu fosse trabalhar até tarde eu seria mandado embora, que isso era contra a regra da companhia porque era de banco de horas, essas coisas. Aí, hoje a pessoa me vê falando isso, se eu falo isso com uma pessoa que não concorda muito com esse pensamento, talvez eu fale, mas você foi um idiota. Não, é por causa disso que eu criei a Tech Samurai. Eu falei, ah, então eu consigo criar coisas para as pessoas usando pouco recurso. Porque como é que eu fiz esse e-commerce tão barato? Eu comecei a contratar mão de obra abroad. Então, eu meio que pagava via invoice e contratava... Tipo home office, eu já tinha faz... É isso, eu contratava os caras na Rússia, na Indonésia, na Índia, na China. Quão inovador isso é, né? Pois é, naquela época. Mas eu tinha um marketplace de mão de obra, eu contratava lá, eu peguei um amigo meu, que era inclusive CTO do Bozano Simens, que era o Bernardo Bicalho. Eu falei, Bicas, me ajuda nesse negócio, fazer esse negócio, porque senão eu vou perder meu emprego, tem que dar certo. E ele me ajudou e depois eu falei, cara, vamos montar Tech Samurai, vamos fazer isso para um monte de gente. Aí eu, puta, ainda no Ortobon, comecei a fazer side jobs criando e-commerce, criando aplicativos para outras pessoas ali usando esse modelo de contratando gente abroad. Aí me deu esse insight de participar de uma competição de empreendedorismo na época, que era o Startup Weekend que ia ter a primeira edição, se eu não me engano, aqui no Brasil, que ia acontecer lá no Rio e foi daí que surgiu esse táxi. Ou seja, se eu não tivesse... Mas, calma aí, como é que surgiu esse táxi veio dessa parte de criar e-commerce? É que o ponto é o seguinte, eu tinha uma software house, então, que eu criava aplicativo e-commerce. A tecnologia já estava pronta? Tech. Não, não estava pronta, mas eu sabia fazer tech. Tá bom. Então, nesse momento, esse é o link que eu quero fazer para o ouvinte entender aqui, que por eu ter trabalhado de graça, ter assumido um problema que eu não precisava assumir, eu aprendi a construir produto de tech. Com custo baixo. Com custo baixo. Eu tive a oportunidade de aprender isso. Então, é algo que eu pagaria para aprender. E eu estava sendo pago para aprender. por que eu não vou fazer? Por que eu não vou trabalhar mais? Por que eu não vou dormir menos para fazer isso? E minha vida era isso, eu morava na favela de Santa Amaro, que fica ali, não sei se você conhece o Rio, mas fica entre a Glória e a Catete. Eu morava na favela de Santa Amaro. Eu descia o morro todo dia a pé, então dava uns 15, 20 minutos para descer o morro inteiro. E aí pegava um motoboy que me levava ali até o Aterro do Flamengo para pegar um ônibus. E aí do Aterro do Flamengo eu ia para a Barra para chegar às 7 horas da manhã lá no Ortobão. E voltava 10, 11, às vezes meia-noite e aí já não tinha ônibus, eu tinha que pegar a van. Então eu pegava uma van que parava ali perto da Rocinha, da Rocinha eu pegava uma outra van que parava no aterro, aí eu andava e subia o morro todo, demorava uns 40 minutos até chegar lá em casa que eu morava na favela, na favela de Santa Amara. Cara, eu fiz isso por um bom tempo, sei lá, fiz isso por um ano. Em momento nenhum eu reclamei. A vida é muito injusta, por que eu não tenho oportunidade de outras pessoas? Em momento nenhum esse negócio nem passou pela minha cabeça. Eu estava felizaço enquanto eu estava num ônibus na van que eu estava ali, eu estava estudando, estava lendo livro, fazendo as coisas. Cara, completamente inquieto. E tem que ser. E é um pouco disso que eu quero que as pessoas entendam, que é o seguinte, se você quiser construir qualquer coisa na sua vida, você tem que pagar o preço. Não existe almoço grátis. Eu não conheço ninguém que construiu alguma coisa relevante na vida sem ter pago o preço. Todo mundo pagou o preço de alguma forma, seja ele qual for. Então, a Easy Tax, ela surge porque eu paguei esse preço, eu aprendi a construir tech a custo baixo, eu conheci o Bernardo Bicalho, que era um cara foda de tech, talvez eu não teria conhecido se eu não tivesse essa oportunidade de fazer esses projetos com ele. E aí, quando surgiu essa oportunidade de participar dessa competição de empreendedorismo, eu tive a ideia da Easy Tax, eu falei, puta, eu sei como construir esse negócio, entendeu? Senão, eu não teria nem participado dessa competição. Você participou da competição já com a ideia da Easy Tax? Não, eu fui para uma competição, na verdade, que era o seguinte, olha, vai ser um final de semana e eu me lembro que esse final de semana era o seguinte, era um, na verdade, era numa quinta, só que a sexta era feriado, então era meio que um feriadão no Rio de Janeiro, só o feriado no Rio de Janeiro, ninguém quer ficar em competição de empreendedorismo, mas eu fui e eu me lembro que era uma parada que eu pensava, não, vamos para a praia, não sei o que lá, eu falei, tipo, que praia, nem passava na minha cabeça. Não tem condição de ir para a praia, meu querido. Eu era super cachisco, tipo, eu não ia para a festa, eu falei, para a festa para quê, cara, sou fudido, vou ficar fazendo quem festa, quando eu tiver dinheiro, eu vou, sabe, vou ficar tomando cerveja, boteco, quando eu puder ir direito, eu vou, era um pouco que a minha cabeça era isso. Então, essa provocação que a galera fazia, não, que praia, não me pegava, eu falei, bom, tem uma competição de empreendedores e eu vou lá. A ideia era que você fosse lá, se juntasse com outras pessoas, e aí você conhecesse as pessoas, tivesse uma ideia, apresentasse para uma banca essa ideia. Tem muita coisa assim hoje em dia. Hoje tem, na época era o Startup Wicked e tinha vindo um cara para o Brasil que se chamava Dave McClure, que era o cara da 500, que era, hoje é o Y Combinator, é a maior aceleradora, na época era a 500, que era, tipo, a grande aceleradora que todo empreendedor queria fazer parte e esse cara ia estar aqui no Brasil. E eu nem sabia direito que era Startup não, tá? A gente está falando de 2011, em junho de 2011. Ninguém sabia que era isso muito bem aqui. Só que, cara, o pessoal falou, ah, velho, você tem umas ideias de tech legal, participa aí desse Startup Wicked. Eu falei, cara, vou lá. E aí fui. E aí a gente teve uma ideia, na verdade, de fazer um aplicativo de ônibus, não era isso, táxi. Era a ideia que a gente falasse, ó, pô, eu estou aqui nesse ponto aqui, sei lá, na Glória, eu quero ir para a Barra e ele te abre uma lista de ônibus que passariam nesse ponto. Você clica no ônibus, os ônibus já tinham GPS naquela época. E aí eu falei, bom, eu posso integrar o GPS do ônibus com o GPS do telefone. Você falou antes de 2011, quase ninguém tinha esse negócio, né? Então é tipo 4% da população brasileira, literalmente, era o que tinha smartphone com internet naquela época. Era um negócio meio futurístico. Eu falei, pô, você integra o GPS do ônibus com o GPS do telefone, então você consegue ver quando o ônibus está chegando no ponto. Aí você acertava uma cerca digital, a minha ideia é falar, dois quilômetros do ponto, ele manda um SMS para o seu telefone e aí você vai para o ponto. É dia chuvoso, às vezes você vai ficar tomando chuva, que é, puta, quando você está esperando um ônibus em ponto e está chovendo, passa os carros e te molha tudo. Sim. É o inferno. Eu falei, bom, isso eu resolveria esse problema que eu usava muito o ônibus. E aí eu tive essa ideia, só que o Dave McClure falou, cara, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que essa ideia é boa para caramba. A ruim é que é tão boa que a Google já está fazendo. Então, se eu fosse assim, eu não competia com os caras. Então, a Google estava fazendo essa ideia que eu tive ali e ele destruiu o nosso projeto, eu estava com o time todo montado. Eu me lembro que tinha umas dez pessoas trabalhando no projeto, na mesa e tal. E a galera foi meio que, tipo, murchando, cada um foi para um canto e sobrou eu mais três. E aí eu falei, galera, agora é o seguinte, vamos para casa. Aí a gente volta amanhã com alguma ideia, a gente pensa durante a noite aí e a menos pior, a gente apresenta na banca e vê o que acontece. A ideia é que você fizesse um MVP, um produto mínimo viável da ideia, e apresentasse para a banca. E aí na hora de ir para casa, a gente tentando pegar a van lá, eu estava chovendo para caramba, não conseguia pegar a van e aí o pessoal falou, pô, vamos rachar um táxi, a gente liga para o táxi. Eu falei, pô, tá, então vamos rachar um táxi. Aí o pessoal ligando para a cooperativa de táxi e, cara, cooperativa de táxi, quem lembra, quem usou táxi antes de ter aplicativo lembra uma loucura que era, era difícil para caramba, não conseguia táxi, não parava táxi, até que a gente conseguiu pegar uma van, foi para a casa de van e eu tive esse insight ali, eu falei, cara, e se ao invés de eu fazer negócio de ônibus, eu fizesse de táxi para resolver esse problema de pegar táxi? Aí eu fui para casa, aí eu peguei uma folha A4 assim, aí eu desenhei o que seria a arquitetura do sistema, eu falei, cara, se tivesse dois clients, um para o passageiro, outro para o motorista, o motorista então teria um aplicativo que ele ficaria mandando posição para uma API, essa API estaria conectada ao Google Maps para ele pegar a geolocalização dessas pessoas, eu criaria essa cerca digital que eu ia fazer para o ônibus como um raio para que a gente buscasse o táxi que estivesse ao redor e aí essa API retorna a posição para o app do passageiro que se ele retornar com o ok a gente então faz a conexão. Então eu tive essa ideia da engenharia e falei, cara, acho que esse é um negócio global, vamos pesquisar o que a gente está fazendo. Aí eu pesquisei em português, inglês, espanhol, não achei ninguém fazendo naquela época e eu falei, bom, ou esse negócio é tão ruim que ninguém quis fazer ou a gente está about to make history, e aí, como eu sempre fui um cara que acreditava mais no copo meio cheio, eu falei, cara, a gente está about to make history, tive uma ideia do caralho, liguei para os caras, não sei o que lá, e aí de madrugada tive esse nome, eu falei, vou chamar de easy taxi porque easy é a palavra mais fácil em inglês, quando você está começando a aprender inglês, você aprende o easy e taxi é taxi em qualquer lugar do mundo, então é um nome global, então naquele momento eu já sonhei em fazer um negócio global que a gente levasse para o mundo inteiro e cheguei no outro dia, apresentei de super empolgado a ideia. Com aquele grupo de três que ficou com você. Exatamente. Apresentei empolgado a ideia para os caras, os caras, é, mas você tem smartphone? Eu falei, eu não, eu também não, ninguém tem smartphone, eu tenho Nextel, você acha que o taxista vai ter smartphone? Eu falei, cara, eu acho que agora não, mas talvez daqui uns dois anos teria, eu falei, ah, mas aí, dois anos, eu acho que esse negócio é mais para dez anos, imagina, internet no smartphone, é um negócio meio, ninguém tinha. A galera de mercado financeiro na época era Blackberry, BBM, e o resto da galera era Nextel. Então, tipo, não era razoável você imaginar ali, em junho de 2011, que em dois anos, três anos, todo mundo estaria usando. Só que eu achava que estaria, cara. Eu falei, cara, eu acho que vai. E tinha uma coisa que aconteceu ali, depois que a gente fez o negócio, que ajudou a acelerar para caramba, que foi as operadoras começarem a fazer plano de internet pré-pago, porque antes você tinha que ter conta. E conta de celular era coisa de gente muito rica, conta de telefone. A galera, o Brasil de verdade tinha pré-pago, só que não tinha internet e tinha pré-pago. Naquele mesmo ano, 2011, foi quando a Claro, inclusive, começou. Mas daí você saiu dessa competição sem o seu negócio? Não, não. É o seguinte, apresentei isso aí mesmo, falei, alguém tem alguma outra ideia? Não, então vai sair mesmo. Aí fiz um MVP, meu MVP era um formulário de e-mail, que eu coloquei um site no ar, com um formulário de e-mail, que eu perguntava o nome, endereço e o telefone da pessoa. Aí eu botava enviar e-mail, eu mudei o front-end da página para você pedir táxi. Então essas informações iam para o meu e-mail, eu pegava ali o endereço, na época o Google Maps tinha uma função chamada pontos de táxi ao redor. Aí eu pegava esse endereço, jogava no Google Maps, achava o ponto de táxi mais próximo da pessoa, ligava o ponto de táxi na mão, conseguia o táxi para a pessoa e mandava um SMS para ela. Então para você que é cliente, você só, em teste você botava todas as informações, botava pedir táxi e chegava um SMS com o seu táxi. Tá bom. Só que eu fazia toda a máquina ali na mão. Eu fiz esse MVP, apresentei lá para os caras e cara, na banca, que era, pô, Monachis, imagina, Series A na época era 500 mil reais. Monachis ali, tipo, super começando, tinha o Marcos Fishben, enfim, uma galera que hoje é Betty Young, que é referência no ecossistema, tipo, na época era todo mundo meio que começando ali na banca e o pessoal me deu esse feedback, falou assim, cara, muito legal e futurístico a sua ideia, mas se isso fosse bom mesmo alguém já estaria fazendo nos Estados Unidos, acho que não é time, é um negócio muito para o futuro, então legal, mas é isso. Então tipo assim, eu não fiquei nem top 3, o negócio ficou em quarto lugar lá, na época eu me lembro que ganhou até um negócio de compras coletivas lá, que era a moda da época, compras coletivas. Lembra. E aí eu fui para casa com esse negócio, cismado com isso, cara, cismado com isso, que eu tenho um negócio comigo que... Então você não deixou aquele não te derrotar. Esquece, pô. Você tinha sua convicção. Quando eu boto na cabeça um troço, eu faço, Marta, não tem jeito. E eu botei na cabeça que aquele era o negócio da minha vida, eu falei, essa é a chance da minha vida, é com esse negócio que eu vou sair da Pindaeba. E aí eu falei com os caras, ele falou, quem quer fazer? E aí um cara só falou o que ele queria. Dos 10 para 3, 3 para 1. É, exato. Porque é o Daniel Cohen, que é um cara super bacana. E aí eu falei, tá bom, mano, mas assim, eu sei básico de coding, você é administrador, você tem que arrumar a gente que programa. E fui lá, achei o Vini e o Márcio, que são coders e tal, que são caras fodas de tech. Falei, vamos fazer, vendi um futuro para os caras. Fiz o Márcio, largou o emprego. Tipo, imagina, eu era um moleque de 22 para 23 anos, morava na favela de Santa Mara, fiz o cara, largou o emprego para poder acreditar no sonho e a gente desenvolver a plataforma. É por isso que eu falo, Marta, para a galera, que eu falo que o teu primeiro cliente é teu sócio. Se você não é a pessoa que vai convencer a pessoa a dedicar 100% do tempo dela para fazer um negócio contigo, ou o seu negócio não é bom o suficiente ou você não é a pessoa para fazer isso. Seu primeiro cliente é teu sócio. Ele tem que acreditar no negócio. E ele vai dar aquilo que ele tem de mais valor na vida, que é o tempo dele. Sim. Para poder construir isso. E aí o seu segundo cliente começa a ser a pessoa para quem ele vai... E tem a escolha do seu sócio também que é super importante, né? Com certeza. Assim como a escolha do teu cônjuge, a escolha do teu sócio vai dizer se você vai ter um negócio de sucesso ou não. E aí a gente fez esse MVP, rodou por um tempo, soltamos o software, e aí teve um turning point importante que a gente precisava de capital. Esse é muito importante, por isso que eu estou falando tanto da Easy, porque esse momento que você não tinha capital, que você não tinha experiência, mas você tinha esse gut, essa fome. Bastante, cara. Muita fome de fazer. E como você pegou capital tão jovem sem relacionamento? Então, além da fome, um pouco de ingenuidade que ajudou. Que é super bom. Porque eu acho que também com muita experiência a gente se trava, né? A gente fica com medo dos não. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais medroso. Você lembra da frase do Jobs que ele falou num discurso que ele foi para a Ninho, que ele falava stay foolish, stay hungry. Stay foolish, stay hungry. É isso, né? Muito bom. Então você continuar sendo ingênuo, mas continuar, não ingênuo assim, propriamente dito, mas tendo esse quê de ingenuidade para acreditar no impossível. Exatamente. E ter a fome que você tinha quando você não tinha nada, acho que é isso que define o quão grande é aquilo que você vai construir alguma coisa, sabe? Então era isso, cara. Eu era extremamente foolish, mas ali eu era foolish no sentido literal da palavra, né? E super hungry, né? Super hungry. Como que você conseguiu o capital? Eu fui abordado, então, pela Monaxx, e aí vim aqui para São Paulo, na época, e falei com o pessoal da Monaxx, apresentei um negócio da Monaxx, a Monaxx falou, cara, legal que você está construindo, entendi que você ainda, puta, não tem nada, você tem um MVP. Volta aqui daqui uns seis meses e vamos ver como é que está o negócio e a gente vê se faz ou não com você. Mas, cara, a gente não tinha grana para manter o negócio. Por seis meses é muito, né? Não, e eu tinha parado de fazer tudo para dedicar 100% da minha vida a Exitax, peguei um pouquinho do dinheiro que eu tinha juntado, um carrinho velho que eu tinha e vendi. Falei, vou dar all-in, esse é o negócio da minha vida. O Daniel, meu sócio, botou dinheiro também. A gente botou o pouquinho que a gente tinha ali, só que naquele momento, Marta, 4% da população brasileira tinha smartphone, então eu tinha uma dificuldade. Eu precisava fazer com que o taxista tivesse smartphone. Esse era o meu primeiro grande desafio. Como que eu ia convencer um taxista a ter smartphone? Ele não vinha valor nisso. E como é que eu ia convencer esse cara? Falei, não, instala aí porque talvez um dia esse app dá certo e você vai ganhar dinheiro. Eu falei, você está louco? Não tem a menor chance. Então eu tinha que convencer esse cara. Então o primeiro call foi o seguinte, cara, vamos pegar o que a gente tinha, eu lembro direitinho, a gente tinha 20 mil reais. Isso é tudo que a gente conseguiu juntar com a venda do meu carro, mas dos pingados que a gente botou ali. 20 mil reais era tudo que a gente tinha na conta ali para poder fazer a empresa. Falei, cara, vamos pegar e vamos comprar telefone. Aí o meu sócio conseguiu um contato com a ZTE, que é uma chinesa, que fazia um smartphone, que era o smartphone mais barato da época. Na época era 700 reais. Tipo, quase preço de iPhone, se a gente trouxer a valor presente. Na época era 700 reais. Era dinheiro infinito. Mas era muito, cara. Eu falei, cara, o que é o seguinte, vamos comprar 20 smartphones. Então, pô, a gente ia usar quase todo o funding inteiro. Vamos comprar 20 smartphones. Com 20 smartphones, a gente prova o case, aí apresenta para fundo, capta um funding, e deu certo. Mas assim, a conta era na risca. Ou dava certo, ou está todo mundo morto com dinheiro. E você deu esses telefones para os taxistas? O que a gente fez? A gente comprou os telefones do ZTE, não deu. A gente emprestava para poder viabilizar o negócio ali. Só que tinha um problema. Os telefones da época não tinham bateria para aguentar o software da ZTE táxi que ficava batendo, chamando posição em API. Os telefones não eram prontos, não tinha esse negócio na época. Quase não tinha aplicativo. O aplicativo que tinha, não sei se você lembra, iBear, o aplicativo que você fingia que bebe cerveja, o aplicativo da Lanterna, eram esses aplicativos. A gente fomos os primeiros, um dos primeiros do mundo, e os primeiros aqui da região da América Latina a fazer um aplicativo que tinha um serviço, que era chamar um táxi. Então, isso tinha uma API que ficava batendo posição e consumia bateria demais. Então, a bateria acabava assim, em uma hora. E aí, o cara falava, eu preciso de um carregador veicular. Bom, a gente vai ter que arrumar 20 carregadores veiculares e comprar para os caras. Cara, era mais uma grana que, de novo, tinha sobrado 6 mil reais ali só. Então, esse negócio era muito grave. A gente tem que comprar carregador veicular. Aí, vamos lá, compramos carregador veicular. Aí, tinha que garantir que o cara ia ter plano de dados. Aí, tinha uns caras que não queriam ter. A gente falou, tá bom, a gente bota plano de dados para vocês. Então, isso foi consumindo tudo. E, cara, tinha que dar certo aquele negócio. E aqui, tinha uma outra dificuldade. Eu tinha que manter aquele aplicativo ligado. Que, qual que era o problema? A gente definiu um raio, que era a Zona Sul Carioca que a gente ia trabalhar. Aí, depois a gente ia... Porque daí, o cliente tinha celular. Opa. Claro. Alguns, não muitos, né? Só que, quem mais tinha celular no Rio de Janeiro? Gringo. Então, a gente falou, cara, vamos pegar o Zona Sul, Leblon, Copacabana e Ipanema, que vai muito gringo. Vamos plantar com um tabletzinho na frente dos principais hotéis. A gente já falava inglês, todo mundo. Ele falou, cara, vamos ficar ali oferecendo um serviço. Vamos falar que a gente é um concierge de um táxi online que a gente acompanha. Como a gente tinha um táxizinho que acompanhava, ninguém tinha feito isso ainda, isso era muita novidade. Os gringos chegavam, ficavam assim, estarrecidos que a gente tinha como acompanhar a corrida deles. Eu falei, cara, esse é um play de segurança para você, que a gente vai te acompanhar. Então, a gente vendeu isso. Então, a gente começou a fazer um monte de corrida para gringo. E aí, começou a rolar um hoax ali entre o mercado de táxi em janeiro, que a Easy Taxi era uma empresa gringa e que era a empresa da corrida de gringo. Aí, taxista carioca amou a história da empresa de corrida de gringo. Então, isso fez a gente tracionar. Porque gringo dá chip, gringo faz corrida mais longa e tal. Que legal. Isso fez a gente tracionar naquele momento. Aí, os caras começaram a comprar celular. E aí, tem uma história, enfim, curiosa ali de comprar celular, que a gente convenceu os caras a comprar celular por causa de outros fatores e tal. O pessoal foi lá e começou a comprar celular. E aí, nesse play a gente começou a crescer o volume. E aí, daqui a pouco começou a crescer também oferta. Com isso, começou a crescer Easy Taxi. Começou a crescer Easy Taxi. Eu falei, bom, agora eu tenho um case validado. Tem 100 taxis rodando já. Estou fazendo corrida. Agora você consegue vender e conseguir investidor. Agora tem que conseguir investidor. Aí, o que acontece? Eu li uma matéria no Estadão falando muito mal de um fundo chamado Rocket Internet. Que é dos irmãos Summers, que são três irmãos alemães, que eles fazem copycats de startups que estão surgindo nos Estados Unidos e expandem para o mundo inteiro. Então, são caras muito fodas, formados em Harvard e tal. Esses caras falam assim, puta, vamos copiar a Amazon. Aí, faz uma cópia da Amazon, se chama Zalando. Enquanto a Amazon está tentando crescer nos Estados Unidos, eles já abriram a Europa e a Ásia inteira. Os caras são muito rápidos de expansão. E eles faziam esse negócio. Um ano depois, eles iam e vendiam para a Amazon por 150 milhões de dólares. Caraca. Aí, vamos copiar não sei o que lá. Ele copiava várias startups que estavam crescendo e get funded nos Estados Unidos. Seis meses, um ano depois, eles vendiam por centenas de milhões de dólares. Os caras ficaram bilionários fazendo isso. Acertaram umas três, quatro de uma vez só. Aí, fizeram um fundo chamado Rocket Internet, que a tese do fundo era fazer copycats. A matéria falava muito mal deles. Fala, pô, os alemães, falta de ética, copiando o negócio dos outros e tal. Eu li isso e falei, peraí. Então, quer dizer que o cara pega um negócio que alguém está começando. Quando o cara está crescendo esse negócio nos Estados Unidos e pegando o funding, ele copia esse negócio um gênio. Óbvio. Aí, eu escrevi literalmente isso para a Rocket, que eu falei para você agora. Gente, sou brasileiro. Li uma matéria aqui falando sobre vocês. Eu acho isso. Acho que vocês são gênios. Eu estou fazendo um negócio agora que, cara, eu sei que tem uns caras começando nos Estados Unidos também que chama Uber. Tem outros caras começando no Israel que chama MyTaxi. E tem outros caras começando na Alemanha que chama GetTaxi. Só que a gente tem um software muito melhor que o deles. Então, puta, eu queria mostrar esse negócio para vocês. Queria ver se vocês não querem investir em mim. Aí, o Oliver me respondeu. E ele me respondeu e falou, eu vou mandar uma pessoa aí. E a Rocket tinha acabado de abrir o escritório no Brasil. Ninguém sabia disso. A matéria não falava disso. Falou, a gente acabou de abrir o escritório no Brasil. A gente vai começar a expandir para o Brasil. Eu vou mandar uma pessoa te conhecer no Rio de Janeiro. Foi lá, os caras do Oliver, foi conhecer a gente no Rio de Janeiro e tal. E eles fizeram uma proposta de compra para o negócio. Olha, a gente não investe, a gente só compra. Então, eles fizeram uma proposta, se eu não me engano, era isso aí mesmo. Era 5 milhões de reais. Caraca, para você que era todo quebrado. Assim, sério, é muito dinheiro. Era um dinheiro infinito, né? Infinito, infinito. A gente está falando de 2012 agora. Cara, infinito. 5 milhões de reais é dinheiro infinito. Então, tipo, você tem ideia? Series A era 500 mil reais, tá? Só que eu virei para os meus sócios e falei assim, galera, vamos lá. O cara não sai lá da Alemanha para vir oferecer 5 milhões aqui porque ele acha que o negócio vale 5 milhões. Ele deve achar que esse negócio vale 100 milhões, né? Meu ponto é o seguinte. Todo mundo aqui é pobre. Se der errado, o que acontece na nossa vida? Nada, a gente volta a ser pobre. Nada, a gente continua a ser pobre. Continua a ser pobre. Não muda absolutamente nada. Se der certo, a gente fica rico, pô. E tem uma puta de uma experiência de escalar esse negócio e tal. Então, a minha proposta é a seguinte. É voltar para o cara, meu amor, e trucar ele. Falar não. Ele falou, cara, se a gente falar não, o cara vai, pô, pegar, enfiar dinheiro em outros caras como ele faz mesmo e copiar nosso negócio. Falei, manda ele copiar então, pô. Quero ver se ele vai fazer esse software. O nosso software realmente era um software muito bom. Então, eu falei, cara, eles não vão fazer o nosso software. O nosso software é muito porrada. Ele, ah, mas o software não vai ser o diferencial. Falei, cara, eu acho que vai. Eu acho que vai fechar. E aí, os meus sócios falaram, tá, eu confio em você. Vai lá. Eu fui e truquei os caras. E os caras falaram literalmente isso comigo. Tá bom, se você não quiser vender pra mim, eu vou contratar um monte de gente na McKinsey, eu vou enfiar um caminhão de dinheiro nisso, vocês vão morrer. Não é inteligente a tua decisão. E eu falei, cara, vai lá. Faça isso então. Fechou a porta. Eu bati no Júlio e no Alex Tabor do Peixe Urbano, que eram os caras de tech daquele momento. Contei o caso pra eles. Falei, investe em mim. Me dá um investimento, um anjo. Só pra eu conseguir crescer mais um pouquinho e tentar pegar dinheiro de fundo. E aí, os caras falaram assim, o Júlio falou, cara, eu acho que é muito early pra esse negócio. Acho que vai precisar de um caminhão de dinheiro. Não tá na hora. O Alex Tabor, que era o CTO do Peixe, que era o sócio do Júlio, era um cara muito técnico. Ele se apaixonou pelo algoritmo. Ele falou, cara, esse algoritmo é muito inteligente. Eu gostei do que vocês fizeram e tal. Eu vou investir em vocês pelo algoritmo. Eu vou te dar um abrid, então. E ele me deu um abrid, que é o seguinte. Ele falou, cara, o Instagram pra você crescer mais um pouco, pega o investimento e depois você me dá o equity ou me repaga isso como for bom pra você. Quando ele me deu um abrid, o que eu fiz? Eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Vou tentar fechar esse investimento da Rocket ainda. Falei, posso fazer piar disso? Ele, pode. Aí eu fui nas matérias da Exame que falava de tech na época e fiquei pegando os nomes da jornalista e testando os e-mails delas e mandando um release que eu mesmo fiz do investimento antes da Exitac. Saiu a matéria da Exame. No que saiu a matéria da Exame, no mesmo dia, os caras da Rocket me ligam. Falei, pô, você estava operando a gente, você usou a gente pra alavancar. Falei, não, cara. Você falou que vai copiar e eu estou indo pra cima. Então, pô, pegamos o investimento aqui e vamos pra cima. Ele falou, pô, dá pra fallback nisso aí? Se der, a gente faz negócio com você. A gente investe em você, então. Falei, pô, tem que ver com o cara o que ele quer aqui. Falei com o Alex. O Alex falou que, pô, que tudo bem. Pode só repagar ele que ele deixa. Negociamos com os caras. Fechamos, então, um investimento com os caras que na época foi... Um investimento não te comprar inteiro. Não. Foi 10 milhões de reais. Você vê. O Series A na época era 500 mil reais, mas os caras investiram 10 milhões de reais no Series A. 20 vezes no Series A. Foi um dinheiro... O dólar era 2 na época. 10 milhões de reais era dinheiro pra caramba na época. Muito. Tanto que foi o maior Series A da história do país. Só perdeu pro Nubank. Quando o Nubank, sei lá, 2015, sei lá, 2014, fez o Series A dele que foi maior do que o nosso. 3, 4 anos depois. Até então, o nosso era o maior Series A do país naquele momento. Então, tipo, foi uma puta de uma grana, só que os caras compraram a maioria do negócio. Naquela época, o que eles pegaram? Pegaram 70% do negócio. O que é algo que eu não recomendo pra ninguém fazer. Mas eu não tinha muita opção. Óbvio. Porque a real é o seguinte, a empresa já não tinha mais caixa. Então, era isso ou quebrar. E aí, se a gente quebrasse, não é que a gente termina quando quebra no Brasil só não fica em zero. Isso aqui em menos um monte. Menos um monte. É dívida. Não tem conversa. Então, cara, era isso ou era isso? Carta, foi a melhor coisa que poderia me acontecer naquele momento. Porque a gente entrou num grupo super agressivo. Super agressivo. Que eu aprendi demais com a Rocket. Apesar de ter sido um sócio complexo de ter tido. Que, cara, o meu exit foi uma negociação super complexa. Não foi a melhor coisa do mundo pra mim. Mas o que eu aprendi com esses caras... E pra você ver, eu com 23 anos, eu era CEO global de uma companhia que eu sentava com o chefe de Estado na Ásia, pô. Eu ia pra Singapura, sentava com o pessoal lá que é político, sentava com o chefe de secretaria, ministro de transporte, ia pra África. Um super aprendizado global. Bizarro, bizarro. Pros seus próximos negócios. Morei na Ásia, morei no Oriente Médio, morei na África, tipo, morei mesmo. Tive apartamentos, lugares, vivi culturas diferentes, aprendi a construir negócios, aprendi a expandir negócios. Em 18 meses, a gente abriu 35 operações pelo mundo, 420 escritórios. Então, foi um negócio, tipo assim, foi um puta de um aprendizado. Aprendi a ser um CEO e a fazer produto com 23 anos. Essa sua experiência, por isso que eu fiquei mais tempo na Easy, ela te preparou pra Singoo, pra G4, porque depois você é fruto daquilo que você viveu ali, né? Quando a gente vende a companhia, foi um exit super complexo, eu tava muito diluído, a gente fez várias rodadas de fundos, captamos centenas de milhões de reais, porque a briga, bom, até hoje, a briga de táxi, a briga de transporte, é uma briga que demanda muita grana, né? Pode ver que a Uber, até hoje, é uma empresa que dá prejuízo, né? Ninguém nesse segmento conseguiu fazer um negócio lucrativo, que é um negócio que queima muita grana. E pro empreendedor isso é muito ruim que você vai se diluindo. Então eu me diluí demais, até que chegou um momento que eu falei, cara, tá na hora de sair. A gente tava se desentendendo já, eu já não concordava com as coisas. E eu falei, meu custo é uma oportunidade muito alta, eu tinha 4% da empresa. Então, pô, fizemos a minha secundária, a secundária sempre vende com desconto. Então, pô, foi uma saída que não foi a melhor saída do mundo, mas, pô, resolveu a minha vida naquele momento, né? Sair do nada pra, puta... Lógico. Conhecer um monte de coisa e ter capital pra poder fazer outras coisas. E aí quando eu vou pra Singu, que vem de um site, inclusive, de uma ex-namorada minha da época, falou, pô, cria um ex-manicúria, vai. Porque é muito chato ir pra salão e tal. E eu fui pesquisar o mercado e eu vi que mercado de beleza é um mercado 4 vezes maior que o mercado de transporte. E era um mercado de real estate, ou seja, se você não tem um salão e um shopping foda no real estate foda, esquece, você não vai conseguir cobrar o premium. Eu falei, pô, da jogada, eu consigo cobrar mais barato na ponta e pagar mais pro prestador de serviço e ainda ficar com a grana. É só o real estate que tá fazendo com que a margem não seja tão boa aqui, né? O real estate que tá fazendo com que a margem não seja tão boa aqui. Quando a gente fez o aplicativo, então, primeiro, era a mesma tecnologia desse taxi, mesmo conceito de raio, replicando e tal. A gente já entendia do modelo de marketplace de serviço. Então, muito disso foi aproveitado, apesar de que, cara, nunca é igual. Inclusive, é um bicho completamente diferente. Um mercado super difícil. Marketplace de serviço é um negócio muito difícil, de margem apertada, que demanda muito dinheiro pra carecer e tal. Mas fizemos com muito learning o que eu tinha feito nesse taxi. Com certeza. Mas eu queria aproveitar esse momento e falar duas coisas, duas perguntas. Como é que você usou o seu networking, aproveitando que a gente tá no Programa Arte de Se Relacionar, nesse momento, como é que você carregou esse networking que, com certeza, essa experiência global te ajudou pro seu segundo negócio? E se você pudesse dar dicas daqueles momentos que você passou aqui por vários momentos de frustração que qualquer outra pessoa teria trancado a porta, voltado pro Ortobon. Então, como é que você lidou com esses momentos de frustração pra continuar nas próximas etapas? Então, na verdade, é o seguinte, sobre frustrações, até hoje, acontece quase que diariamente. Então, só muda a proporção e só muda, eventualmente, os tipos de frustrações. Mas frustração é comum. Você acha que eu não me frustro hoje? Você acha que eu não me frustro com pessoas que eu confiei e que eram pra ser super leais a mim e que não se provaram tão leais? Pode ter certeza que eu, o Stavis, o Elon Musk ou o cara quem tá nos assistindo, todo mundo igual se frustra. Só muda os tipos de frustração e a proporção, mas todo mundo se frustra. Então, eu me frustro até hoje. A forma como você vai lidar com frustração vai da sua fundação moral e a fundação como você foi criado. Se você foi criado pra arregar na hora que tem um problema, você vai arregar na hora que tem um problema. Se você foi criado pra encarar de frente o soco que a vida te dá, você vai encarar de frente. E a verdade é que é o seguinte, cara, empreender é tomar soco na boca 90% do tempo. Tem 10% do tempo que você tá batendo só. A vida bate duro. Agora você tem que bater mais duro. Então, esses momentos de frustração que eu passei foram vários momentos de frustração. De tentar, puta, abrir mercado. A briga regulatória que o Uber passou aqui eu passei bem antes dos caras. Lógico. E sem a força deles, né? E sem a força deles. Eu tive essa briga aqui, né? Tive, cara, tive uma batalha épica lá com Curitiba, com Secretaria de Transporte. Tive batalhas grandes aqui, frustrações grandes, frustrações societárias grandes. O que eu sempre fiz é o seguinte, cara, é tentar focar naquilo que tá sob o meu controle. O que que tá sob o meu controle? O que acontece quando as pessoas, elas acabam cedendo em momentos de grande pressão e frustração? Elas cedem, Marta. Porque elas não comem o boi aos bifes. E o boi tem que ser comido aos bifes. Não importa o quão grande é o problema. Você tem que botar a bola no chão e falar assim, o que que dá pra eu fazer? O que que tá com o meu alcance? Ah, é isso que dá pra eu fazer. Como que eu vou fazer? Deixa eu montar um cronograma de como que eu vou fazer. Quem que eu preciso de ajuda? Quem que eu preciso me organizar? E pensar no problema pequeno, né? Uma caixinha de cada vez. Se você olha o problemão, você não consegue sair do lugar. Comer o boi aos bifes. E aí, uma vez que eu defini quem vai me ajudar, como que eu vou fazer, o que que eu preciso me preparar e qual que é o problema que tá no meu alcance que eu consigo resolver, eu vou resolver. Tem uns outros que não tá sob o meu alcance. Por exemplo, Ah, cara, tô tomando um processo trabalhista gigante na companhia. Ai, meu Deus, você vai capturar todos os meus bens, eu vou quebrar, acabou a minha vida. Cara, não adianta eu me afobar. Tem que ver o que que eu posso fazer pra me defender? Onde que tá o meu direito? Quem que é o melhor advogado que pode me defender aqui? Então, se eu começar a focar no que eu posso fazer, eventualmente eu consigo minimizar o problema ou até resolvê-lo. Agora, que não adianta eu afobar. Lógico. Se eu afobar, vai ser um problema, né? Então, o que eu sempre fiz é comer o boi aos bifes. Colocionei bons nomes ali que me auxiliaram pra caramba. Inclusive, alguns dos maiores líderes do país eu conheci. A gente começou pelo seu avô e seguimos na vida. E depois os investidores. Só que na Easy Taxi, acabou que a gente fez um negócio que marcou uma época. Então, eu conheci grandes nomes. Inclusive, nessa época, eu conheci o Esteves. Então, eu conheci esses grandes nomes e que, em algum momento ali, eu falei, em algum momento eu posso acioná-los. Então, você conseguiu converter seu relacionamento em negócio. Consegui. Só que eu nunca fui um cara de ficar pedindo as coisas, de acionar pra qualquer coisa. Então, eu tento, sempre quando eu vou acionar alguém, acionar quando eu tenho algum valor pra entregar. Então, eu tenho algum valor pra entregar pra você, Marta. Então, Marta, eu queria te convidar pra participar de um evento do G4, que a gente vai fazer esse aqui, não sei o que lá. Eu vou entrevistar o Paulo Guedes e eu gostaria muito que você fizesse essa entrevista. Eu sei que tem valor pra você conversar com o Paulo Guedes, tem valor pra mim ter você, porque aí, puta, trai um pouco da tua audiência. Então, a gente tenta sempre fazer essa via de mão dupla. Sabe como é que eu entrego Isso é importantíssimo no relacionamento, né? Com certeza. O que eu vejo que as pessoas fazem errado de networking, elas só querem sugar. E eu tenho uma agendinha que eu penso pra mim o seguinte, cara, pra mim existe uma balança comercial aqui. Todas as vezes que eu pedir alguma coisa pra você, eu tô na dívida. Por mais que na tua cabeça você fale, não, tá tudo bem. Maravilhosa analogia. Na minha cabeça eu tô na dívida. É isso aí. É uma balança comercial. Eu preciso pagar essa dívida de alguma forma. Aí, o que eu fico pensando é como que proativamente eu gero valor pra Marta. Se eu gerar valor pra Marta, aí beleza, tamo even. Aí eu começo a pensar assim, como é que eu gero mais um valor pra Marta que uma hora eu posso precisar dar mais de novo? Aí eu entrego uma coisa pra Marta. E quando eu entrego alguma coisa pra você, cara, é óbvio que você não é boba, você vai saber que quando eu te pedir alguma coisa, você vai tentar me ajudar. É exatamente isso. É assim que funciona. É. Então eu tento operar dessa forma as coisas, sabe? E você então conseguiu, quando você foi empreender e depois G4, usar esses relacionamentos que você tinha? Com certeza. Tanto que o seguinte, eu saí de Easy Taxi então com um trauma de fundo de investimento pela minha relação societária que eu tive ali, o meu exit, o desconto que eu tive ali na saída. Eu falei, cara, é muito complexo, eu quero tentar não pegar mais dinheiro de fundo de Venture Capital. Venture Track no Brasil, pra mim, é uma grande roubada. A não ser que você tenha um business em outro estágio, você tá num business em estágio inicial, Venture Track tende a ser uma grande roubada pro empreendedor. É regra? Não. Pra alguns empreendedores deu super certo. A minha experiência é ruim. Não quer dizer que a experiência de todo mundo é ruim. Mas eu acho que é difícil pagar a conta, porque, cara, o custo de capital é tão alto no Brasil, tem tantos outros produtos que remuneram melhor sem ter o risco, o prêmio de risco que eu preciso pagar pra esse investidor pra funcionar. Se esse cara não fizer ali pelo menos três, cinco vezes dinheiro ao longo de cinco, sete anos ali, não faz sentido pra ele aportar num tipo de ativo como esse. Então eu acho que acaba sendo muito duro pro empreendedor. Então tem todos os plays de liquidation preference, que é, cara, você tem que retornar X vezes dinheiro pro cara garantido, senão você vai ser liquidado ali, a preferência do cara vai diminuir o que você tem pra receber. E eu vivi isso na pele. Na real, tranquilamente, boa parte dos empreendedores vivem, a gente só não fala sobre o tema. Eu falo porque, pra mim, tanto faz, já é passado. agora eu tava um pouco frustrado com isso, eu falei, cara, eu não quero pegar fundo pra Singoo. Então eu usei o My Networking pra fazer um conjunto de investidores que eram family offices e investidores individuais que se tornaram os investidores da Singoo e ao todo aportaram 16 milhões de reais na companhia, até que a gente vendeu pra Natura. O Ernaut terminou no início desse ano, a gente vendeu pra Natura em 2020, início desse ano ele terminou o Ernaut da venda total da companhia, mas foi muito importante a minha história construída na Zitax pra que eu tivesse track record, credibilidade, pra conseguir montar esse pool de investidores ali que me auxiliaram a fazer a Singoo sem a necessidade de captar grana com fundo. E você, super inquieto, depois cria a G4 Educação. Na verdade, enquanto a Singoo ainda estava, você não parou e criou a G4. Qual que é o futuro da G4 Educação? Cara, a gente hoje, tranquilamente, um dos maiores canais que fala com empresa média já no Brasil. Hoje a gente tem mais de 45 mil empresas. E qual que é o problema que você queria resolver no caso da G4? O G4, a história era como que eu consigo criar um modelo de educação pra donos que se encaixa na agenda do dono e que ele se interesse. Porque o ponto é o seguinte, o modelo de educação até então, pra esse tipo de educação tipo G4, a alternativa até então ali em 2019 era o MBA. E eu sou fruto disso, porque eu quase fui pra Harvard fazer o MBA. quem me bloqueou de ir foi o Stélio Tolda, que é meu amigo, meu mentor. E eu fui falar com o Stélio, eu falei, Stélio, pô, tô fazendo os testes aqui, eu acho que eu passo, cara, no GMAT ali, eu acho que eu vou pra Harvard, vou tirar um, dois anos ali e vou fazer MBA. Ele falou assim, mas você vai fazer MBA por quê? Eu falei, cara, porque eu quero melhorar, eu quero aprender coisa que eu não sei, eu acho que tem muita oportunidade de melhora. Ele falou, cara, você tá viajando, MBA pra quem quer arrumar emprego, quem quer melhorar no emprego, não tem nada a ver. Se você quer fazer alguma coisa como isso, faz o OPM de Harvard, mas o MBA não tem nada a ver. E eu fui e falei, tá bom. E aí me inscrevi no OPM, passei no OPM e vi como é que funcionava o programa do OPM, que é um programa de três anos, você passa um mês por ano lá em Harvard. Que é muito bom pra networking também, né? Eu me inscrevi, passei, acabei no INU, porque veio a pandemia, mas o Nardom foi, que é muito bom pra networking, mas o Nardom foi, se forma agora, né, esse ano. E aí, cara, a grande conclusão é que respeitosamente pro dono de empresa média definitivamente o G4 acaba entregando mais valor. Explico por quê. Porque tem muito mais coisa do que você precisa num programa como esse se você é dono de uma empresa média. Se você é dono de uma empresa grande, aí eu concordo. Empresa pequena e média é o seguinte, você não precisa aprender a construir um carro de Fórmula 1 pra andar numa pista emburacada no teu sítio. Você precisa aprender a fazer um jipinho ali que vai resolver o teu problema. então acho que o G4 ele te dá aquela ferramenta que você precisa agora. O OPM é muito mais do que você precisa, tanto que é muito mais caro. Então talvez ficar um mês fora da operação, talvez não cabe na realidade desse dono de empresa média. E foi isso que na época a gente pensou. Falei, cara, o que cabe na realidade de dono de empresa pequena e média brasileira? Cara, o que cabe na realidade dele é passar um final de semana ali aprendendo e pegando ferramenta prática pra ele voltar segunda-feira e aplicar no negócio dele. E que tenha resultado efetivo, prático, rápido. É isso. E aí a gente falou, quem que tem condição de ensinar isso? Não é acadêmico. Se o acadêmico soubesse ensinar isso, ele não era acadêmico, ele é empresário. Então eu tenho que arrumar um modelo, o ticket tem que ser alto pra eu conseguir pagar empresário. Pra esse cara ter interesse de falar lá. Agora só pelo dinheiro o empresário não vai também. Então tem que ter um a mais, tem que ser um movimento. E foi aí que a gente cria esse movimento. A gente falou, cara, como é que a gente faz um Endeavor que atende uma empresa pequena e média? Porque a Endeavor ela acaba atendendo mais empresas, cara, de tech, empresas que tem uma oportunidade de ter uma galera que teve bastante oportunidade na vida. Em geral foi isso. O empresário do G4 é o self-made man. O dono de empresa pequena e média brasileira ele é o self-made man. Ele é o cara que teve um insight lá atrás que resolveu o problema ou que o pai dele, o avô dele teve um insight lá atrás resolveu um problema. E são pessoas resolvedoras de problema sem muita sofisticação técnica. Então, o que eu queria? Eu queria pegar o que é necessário da sofisticação técnica, traduzir isso para a linguagem que fala com essa pessoa, entregar uma ferramenta prática e botar um empresário para ensinar para ele. Só que eu tinha que criar um movimento. Então, um grande movimento é como é que a gente faz com que o G4 auxilie diretamente na geração de emprego que a nossa meta é gerar um milhão de novos empregos até 2030. Maravilhoso. Até o ano passado a gente tinha contabilizado já 37% do negócio. Você criou um propósito para o negócio. Exato. Então, é isso que a gente vende para esses empresários que vão lá e ensinam no G4. Cara, eu quero que você faça parte desse movimento. Esse é um tipo de uma endeavor para quem não tem acesso ao endeavor. E, cara, o ticket é condizente e aí você pega isso que eu vou te pagar ou você doa ou você, cara, usa do jeito que você quiser. Mas faz sentido. Agora, o negócio que mais faz sentido. A gente é um canal de distribuição direto para empresas com contato com empresas de pequenas e médias. Ou seja, se você vende um software, se você é BTG, quer fazer o teu Banco PJ crescer ali naqueles empresários, tem dezenas de milhares de empresas médias que faturam ali 10, 20, 30, 50, 100 milhões de reais que vão ficar três dias sentados numa sala aprendendo contigo. Então, está gerando valor para os dois lados. Então, eu tenho um canal de distribuição para o teu negócio. Cara, isso virou a chave. Maravilhoso. Você está entregando valor e você conseguiu grandes nomes. Conseguimos alguns maiores nomes do país sentar ali na sala de aula e dar aula para esses caras e conseguir cobrar um ticket premium que, sei lá, se você pega hoje um programa de três dias do G4, é quase o preço do MBA das melhores escolas de negócio do país. Maravilhoso, Thales. Você deu uma aula de força de vontade, de fome, empreendedorismo. Se você pudesse dar três dicas para os nossos empreendedores no Brasil, quais seriam? Acho que a primeira é focar naquilo que está sob o seu controle. Perfeito. Então, acho que boa parte das pessoas talvez se incomodaram com o último ano do Brasil. E aí, geralmente, o pessoal se incomoda com política. E a verdade é a seguinte, não está sob o nosso controle quem vai sentar na cadeira do Executivo. Não está sob o nosso controle quem vai sentar na cadeira do Legislativo. Não está sob o nosso controle quem senta na cadeira do Judiciário. Se não está sob o meu controle, deixa eu focar no que eu posso fazer que está no meu controle. Então, eu costumo falar de métricas de input e métricas de output. O que é isso? O que é uma métrica de input nisso aqui? O que está sob o meu controle? O que está sob o meu controle é o quanto que eu vou treinar o meu time. O quanto que eu vou me preparar. Quais são as ferramentas que eu uso. Qual é o RP que eu uso no meu negócio. Qual é o CRM que eu uso no meu negócio. Qual é o, enfim, os softwares que eu utilizo. Qual é a ferramenta que eu tenho para trabalhar aqui dentro. Qual é a proposta de valor que eu estou entregando para o meu cliente. O quão bem eu vou atender esse meu cliente. Isso é tudo métricas de input. Isso está sob o meu controle. Com certeza. O que são métricas de output que não estão sob o meu controle. O quanto que eu vou vender. Qual vai ser a minha margem. Se o meu cliente vai me indicar ou não vai. Isso não está sob o meu controle. O que está sob o meu controle é o quão bem eu vou atender ele. O quanto de valor que eu vou entregar para ele. Quanto que eu vou treinar o meu time. Então, foca nisso. Foca no que está sob o seu controle. Não fica caindo nessa narrativa essa guerra dicotômica que acontece em redes sociais e mídias. Mas o governo agora acabou o Brasil. Isso te distrai do seu propósito. Isso é uma grande registração. Isso é uma grande registração. É gostoso falar sobre o tema para quem gosta? Eu gosto. Eu também gosto de falar sobre o tema. Mas a verdade é o seguinte. Na prática mesmo o que vai definir se o seu negócio vai dar certo ou não é o que você faz dentro de casa. Não é quem está sentando na cadeira do legislativo do judiciário ou do executivo. É óbvio que vai facilitar. Mas não é o que vai ser definitivo. Se está ruim, está ruim para todo mundo. Se está bom, está bom para todo mundo. Então o que você faz dentro de casa é o que vai fazer a diferença. Essa é a primeira grande dica que eu dou. A segunda grande dica é cuidado com a cultura que você está construindo na sua empresa. Perfeito. Porque o ponto é o seguinte. Todo mundo tem cultura. Só que você pode ter a oportunidade de pegar as rédeas dessa cultura ou não. A cultura está sendo construída. Queira você ou não. Cuidado com a cultura que você tem na tua companhia. Será que a tua companhia está refletindo os seus valores? Porque a cultura nada mais é do que o reflexo dos valores dos fundadores. A cultura do BTG é o valor dos sócios cíneros aqui. É muito do que o Stapes. O reflexo disso está na cultura do BTG. A cultura do G4 são os meus valores dos meus sócios. Então é o nosso reflexo. Será que a sua empresa está sendo tocada com esses valores de fato? Se ela não tiver, você tem que fazer uma intervenção. E empresa, nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo o problema. Então o seu trabalho é garantir que você tenha as pessoas alinhadas culturalmente com a tua companhia. Perfeito. Porque o resto você ensina, você treina. Agora, alinhamento cultural, isso é construído na primeira infância, dos 0 aos 6 anos, que é a fundação moral dessas pessoas. É aquilo que elas acreditam. Se você não tiver esse tipo de barreira ali no momento da contratação, se você contratar só por currículo, vai dar problema. Você vai ter problema cultural. Perfeito. E o terceiro ponto, é uma pergunta que eu sempre faço para os alunos do G4, vou deixar para os nossos ouvintes aqui. Qual que é o produto que o seu cliente precisa hoje que você ainda não tem para oferecer, que você está perdendo a oportunidade de oferecer? Qual que é o dinheiro que você está deixando na mesa? Então a minha pergunta para as pessoas sempre é, um, como é que eu vou melhorar a margem do meu negócio? A gente oferece uma série de ferramentas para ajudá-lo a analisar e resolver esse problema. E dois, como é que eu crio novas linhas de receita? Porque a companhia, ela vive de melhora de margem e criação de novas linhas de receita. Quais outros produtos eu posso oferecer? Que dinheiro que eu estou deixando na mesa? Quando eu olho para a minha base e penso que a minha base é um ecossistema, esse ecossistema eu posso retroalimentá-lo na minha companhia, oferecendo outros produtos como vocês fazem aqui no B3G. Lógico. Quando todos os negócios têm essa visão de ecossistema, aí sim eu começo a construir grandes negócios. Eu saio daquele teto de crescimento. E é muito isso que a gente faz no G4, oferecendo software, oferecendo educação e oferecendo comunidade para fazer com que esses empresários consigam passar essa barreira de crescimento. E você consegue multiplicar o seu negócio também, né? A ideia é isso, é que você consiga vislumbrar caminhos de crescimento sustentável para o seu negócio sem ter que fazer muita loucura. Tales, muito obrigada, passamos de uma hora de conversa, passou assim muito rápido, obrigada pela sua participação, obrigada por essa aula. Imagina, um prazer estar com você, obrigado pelo convite. Pessoal, chegamos ao fim, eu amei esse bate-papo, super inspirador, espero que vocês também tenham gostado. Deixem aqui seus comentários, compartilhem esse vídeo e curtam. E não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, arroba martaleonardos. Espero vocês, até a próxima.